Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar como você pode utilizar 2 ou até 3 WhatsApp ao mesmo tempo no mesmo smartphone. Claro que você precisa de números diferentes para conseguir utilizar eles. Bom, eu vou utilizar o recurso nativo do Android, a maioria das versões recentes do Android tem esse recurso. Eu vou mostrar utilizando o WhatsApp Business, eu acho que é assim que se fala, que é uma alternativa caso a primeira dica não funcione e a terceira opção utilizando o aplicativo paralelo caso a primeira e a segunda dica não funcionem para você ou você não goste. O legal da terceira dica é que o ícone do WhatsApp fica escondido, então outras pessoas podem passar despercebidos se elas não conhecerem aqueles aplicativos. Então se liga aí nessas três dicas. Primeira dica vai ser utilizando um recurso próprio do Android. A maioria das versões mais recentes tem esse recurso. Eu vou até configurações, aplicativos, aplicativo gêmeo e eu vou habilitar o WhatsApp aqui. Pode aparecer como Dual Messenger essa opção. Assim que é ativado, eu vou lá na lista de aplicativos e agora apareceu um segundo ícone de WhatsApp aqui, com um ícone diferente aqui do lado. E se eu abrir ele, eu posso fazer a configuração do meu segundo WhatsApp. Segunda dica vai ser utilizando o aplicativo WhatsApp Business. Eu vou fazer a instalação dele, feito. E se eu voltar aqui na lista de aplicativos, pode ver que vai aparecer aqui, WA Business. Quando eu entrar nele aqui, ele vai pedir para fazer a configuração. Então você pode utilizar ele, como por exemplo, na sua conta profissional, onde você trabalha. Ele tem alguns recursos a mais que o WhatsApp comum. Então não tem problema, você pode utilizar ele normalmente. E se você utilizar a primeira dica do vídeo mais essa dica, você pode ter até três WhatsApp. Claro que você vai ter que ter três números diferentes para conseguir utilizar eles ao mesmo tempo. Bom, e uma última dica, caso a primeira e a segunda não funcionem, ou você não goste, existe também o aplicativo chamado de Parallel Space. Vou fazer a instalação dele aqui. Pronto. Eu vou abrir, vou aceitar os termos, continuar, começar. Bom, aqui eu vou selecionar qual aplicativo que eu quero clonar. Eu vou deixar marcado somente o WhatsApp. Eu vou apertar aqui em adicionar Parallel Space. E está feito. O WhatsApp está aqui. Se eu apertar aqui no ícone, ele pede só para instalar uma versão de 64-bit. Vou fazer a instalação. E está feito. Deixa eu voltar lá. Vou voltar lá no aplicativo Parallel Space. Ele não aparece o ícone do WhatsApp aqui direto. Então, de certa forma, ele fica escondido dentro do aplicativo. Eu vou entrar nele aqui. Vou apertar aqui em ir para o app. E está feito. Só apertar aqui no ícone do WhatsApp. Deixa eu só aceitar aqui as permissões. E agora é só configurar o meu outro WhatsApp aqui. Bom, como vocês viram, é tudo bem simples, bem fácil de fazer. Vou ficando por aqui. Se você é novo no canal, quer acompanhar novas dicas como essa, dicas de Android, dicas de informática, dicas para o Windows, enfim. Inscreve-se e marque o sininho. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.